Sei que a corrida da vida não para o tempo, e isso pode parecer exaustiva e angustiante. Mas quero te encorajar a descansar em Deus e confiar no seu tempo perfeito. Em Eclesiastes 3.1, somos lembrados de que tudo tem o seu tempo determinado. Quando sentimos que estamos perdendo o controle, é nesse momento que precisamos entregar nossas ansiedades e preocupações ao Senhor. Senhor, permita-se descansar em suas mãos amorosas, sabendo que Ele tem o melhor plano para você. Aprenda a apreciar cada estação da vida, reconhecendo que cada momento tem um propósito divino. O Senhor sabe o que é melhor para você e está trabalhando em seu favor, mesmo quando as coisas parecem fora de controle. Lembre-se de que a ansiedade não pode adicionar um único dia à sua vida. Portanto, confie no Senhor e entregue a Ele suas preocupações. Quando aprendemos a descansar em Deus, encontramos paz e segurança. Ele nunca falha em nos guiar no tempo perfeito e nos capacitar a gerenciar nossas vidas de maneira equilibrada. Então, respire fundo, tenha paciência e confie no tempo de Deus. Ele conhece suas lutas e está ao seu lado em cada passo do caminho. Descanse em sua soberania e permita que Ele transforme suas preocupações em esperança. Se joga na graça!